Muito brilho, glamour, pérolas, paetês e por que não, cores como o amarelo e o verde. É a nova coleção Moda Festa Divina Vitória. 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 Ele tem ousadia dos paetês coloridos. Uma das cores prediletas é o azul, principalmente este com muito brilho, com muito charme, com uma cauda, com muita sofisticação, como toda a coleção Divina Vitória. A CIDADE NO BRASIL Em resumo, mesmo que a gente não tenha um evento programado, a gente já fica sonhando em criar um evento só para vestir um modelo destes. E a Divina Vitória é assim, ela está presente nos momentos mais especiais da vida da gente. Você que é uma formanda, mãe de noiva, de noivo, madrinha, debutante, o vestido dos seus sonhos está aqui na Divina Vitória. Em Piracicaba, na Avenida Itália, esquina com a regente Feijó. Um sonho divino.